Galerinha, continuando aqui, vambora, depois de ver o primeiro episódio da série que rolou aqui no meio, vamos entrar no ato 2, tá galera? Vamos conversar sobre o incidente do cais. Os agentes da Monarch transportaram você da universidade para a operação do Marco Zero no estaleiro. Ainda tá chateado, né? Você estava preso, inconsciente. Will! Liam Burke foi buscá-lo, e você havia sumido. Como? Sonambulismo. Pra trás! Anda logo! Abaixa a arma! Não posso fazer isso. Ok? Sabemos que Betty Wilder o ajudou de alguma forma. Então, acho que você sabe o resto. Não, porque quem viu o que você fez depois, agora está morto. Não fazia ideia de onde eu estava ou porquê. Nunca questionei isso, porque não parecia real. Eu ainda estava esperando acordar. Fonte de Crono. Uma visão temporal quando seu ícone de poder associado estiver piscando para localizar fontes de Crono. Melhorias. Coletar fontes de Crono permite a Jack melhorar seus poderes. Aperte para ver o menor de melhorias. Então, aqui está a Serene. Jack. Bat Will e melhorias. Parar o tempo, força aumentada. Esquiva temporal. Escudo temporal. Ponto de melhoria 1. Visão temporal. Pulso ativo. Usa esquiva temporal, aceleração inimigos. Temporalmente revelar a posição dos inimigos. Parar o tempo. Força aumentada. Durabilidade de parar o tempo aumenta. Permitindo acumular mais balas antes que se rompa. Esse é aquele que eu posso parar o tempo e encher de bala o cara. Esquiva temporal. Mais uma fonte de Crono para o próximo. O tempo acelera ainda mais ao redor de Jack que o escudo temporal estiver ativo. Como é que eu faço para comprar? Dá para liberar algum? Ah, custo 4, mano. Porra. Custo 1. Custo 1. Só dá para comprar a primeira. Foca aumentado. Ativar. Ativar o almirar com ele. Mas geralmente já pode durar mais tempo. Ah, tá. Tem que ficar segurando. Quem a gente comprou aqui. É bom que eu tenho o escudo por mais tempo. Esse escudo é legal. Belezinha. Então. Vamos continuar. Ato 2. Vamos embora. Já liberei a primeira melhoria. Vamos usar aqui. O jogo está me mandando. Vamos dar uma analisada neles aqui. Cusão. Deu não. Deixa ela lá com os problemas dela lá, velho. Já tem os meus aqui. O velho distrito industrial. Por que eu estou aqui? O único caminho é em frente. Nossa, velho. Tem uma cena do futuro aqui, mano. Que eu sei onde é que aconteceu cada coisa. Que parada é essa aí? Deve ser o temporal para destacar objetos destrutíveis no ambiente. Acho que não deu muito certo, não. Nossa, foi bizarro. Foi um monte de bizarro. Agora sim, moleque. Olha aí. Cê tá vendo como é que era o sistema de morte aqui do jogo. Mas eu não entendo em nada aí. Cês tão aí criticando à toa aí. Boa. 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 Aqui em teoria eles não tinham achado o transporte ainda. Você acha mesmo que isso vai dar pro gasto? A gente fez barulho pra caralho naquela hora. Você ainda não viu o Serenio Hatt em ação. 11 minutos depois que saímos, ouvi dizer que já tinham preenchido cada buraco de bala. A polícia cercou o campus inteiro, mas adivinha quem molhou a mão deles? Caramba. Esperar juntar os três de novo né mano, usar ali o poder do tempo. E agora ó. Pum. Reprime ele. Não me reprima, não me reprima. Porrada que me solta no armazém. E cara, a cena de ação aqui acho que cada um vai um pouquinho né. Quem gostar de ficar mais... Mais escondido. Eu gosto, eu lembro um pouco bem famous isso aqui né véi. É o choice. E ninguém me desculpa. Qual que foi isso? Meu parceiro está preso. Fique. Aqui, eu posso ir para cima com os caras, o tiro dos caras atravessa essa porra aqui mano. Nossa, olha lá véi. Eu taco, eu taco o tiro aí quando... Boa. Escopeto é o bicho mano. Escopeto é da Frost. Eita cuzão, olha o que que botaram aí. Com certeza foi o Jack. O Jack não, o... Ah foi a Betty. Eu... Era você quem meu irmão estava procurando. Era eu quem estava tentando te resgatar até você decidir sair mandando bala para tudo que é lado no galpão. Olha, presta bastante atenção. Você está nos entornos da operação de colheita de Cronum da Monarch. E o Paul Serene está no cais que fica aí perto. Isso não é a receita do sucesso. Então que tal se... Cais. Se o Paul está no cais, então já sei que é para lá que eu vou. Não. Jack, a ruptura é a nossa prioridade no momento. O tempo está acabando. O Will disse que... O Will morreu. Meu melhor amigo voltou como um monstro caralho. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele se preparou para isso. O Paul é o segredo para entender tudo isso. E eu vou encontrá-lo. Nós dois sabemos de que lado do interrogatório você estará se encontrar o Serene. Pensa direito nisso. Vamos sair do armazém. A gente tem que ir para esse porto que está aqui perto. O Jack, o... Confundindo os nomes. Meu amigo está lá então. Vamos para lá que a gente vai. Porque eu quero... Quero treta. Aqui ó. Outra fonte de cromo. O Paul estava no cais ao longe. O Paul, o Paul. Paul Serene. Eu reconheci o lugar. O William teve uma oficina naquela área industrial por anos. Eu sabia que não era coincidência. Então vamos lá, né? Vamos chegar lá? Fiz o que você mandou, tá bem? Por favor. Por favor, me libera. Olha aí, May. Você foi bem, May. A transmissão acabou de ser feita, mas o Hatch quer uma segunda confissão. O roteiro tá aí? Que anão. Sim, esse aqui é mais reflexivo. Do tipo, queria poder voltar no tempo e coisa e tal. O Dave vai mostrar as falas. Dave? Vocês estão usando os próprios nomes. Não vão me libertar. Nunca vão me libertar. Por favor. Quem foi ele? Quem foi ele? Quem foi ele? Quem assistiu logo, cara? Puta merda, mano. Entra aí mesmo, entra aí, viado. Jack Joyce. Você... tava no protesto. O que... Me desculpe... Eu não queria, mas eles me forçaram. Te obrigaram a quê? Que lugar é esse? Fui forçada a fazer confissões falsas. Eu acho que foi pro noticiário. Eu sinto muito, Jack. Eles estavam armados. Ei, isso não importa. A culpa não foi sua. Você não teve culpa nenhuma. Que bom que você tá bem. Olha, eu preciso ir até o cais. Você sabe como chegar até lá? Não, não, eu acho que não. Mas eles me levaram pra lá por um posto de segurança aqui perto. Eu posso te ajudar a achar o caminho por lá. Te devo uma. Então vambora. O problema é que tua mãe tava sequestrada lá. O Maicon tava lá na porta da tua casa lá. Vai arregaçar todo mundo agora, velho. Se souber que te salvaram aí. O posto de segurança fica bem ali. Deve ser aquela portinha amarela. Vamos lá. Vamos atrás desse cais. Eu sabia que a Mônica tinha um lado negro. Mas isso? Eles controlam a mídia. Eu sei, eu tô ligado mesmo. Eu sou o bode expiatório do povo. Isso não é nada bom. Quando esse noticiário for ao ar, a cidade inteira vai ficar contra você. Ninguém vai fazer nem ideia do que aconteceu de verdade. Será que os outros... Olha, funcionou. Eu acho que você não é rápido o bastante. A gente dá um jeito. Tá zoando, né, filha? Gostou, mano? Gostou, mano? Daqui tem mais, hein? Eu vi eles na entrada, esses... Soldados bem armados que... Que aparecem e somem. Ok. Mais uma coisa pra prestar atenção. Achei que estivesse ficando louca quando eu vi aquilo. Mas posso ir pra ali? Você faz parte disso. Preciso saber o que tá acontecendo. E eu, filha? Também quero saber o que tá rolando aí. É contra as leis da física. Eu tenho o direito a ficar com a física. Tá. Meu irmão tentou me explicar. O tempo é... Um ovo. Que agora tá quebrado. Um ovo tem. Que tá fodido. Tá rachado. Sei lá. Aí a história do ovo, galera. O ovo tá fodido. O tempo tá acabando. A Mona, que tem algo a ver com isso. Me leva até o cais pra gente descobrir por quê. O ovo mudou a Mona. Que isso aí. A gente já sabia disso, Jack. Tá se fazendo aí desentendido por quê. Vamos até lá, então. Jack e Joyce. Que porra de nomeia isso. Ô, caralho. Não, senhor. Pera aí. Vamos usar aqui. Foi. Bora. Tem que ele girar. Tô começando a pegar o jeito da coisa. A caminho de derrubar os castelos de areia realmente caros. Olha, eu vou continuar procurando por eles. Eu vou te arrependar. Merda. A coisa ficou violenta. Jack, eu sinto muito. Eles me forçaram. Eu sei. Você não podia ter feito nada a respeito. Podia, né? Não ter falado, né? Mas... Aquele mapa ali deve te ajudar a traçar uma rota. ...sobre uma pessoa que parece ser tão perigosa. Marco Zero. É a mesma área na qual ficava a oficina do meu irmão. Talvez eu tenha que passar por lá pra chegar até o Paul. O Paul? O tal do Paul Serene? É por isso que você tá indo pro cais. É isso mesmo. Temos umas pendências pra resolver. Melhor você ficar aqui até eu terminar. Fica aí, filha. O paradeiro do Joyce ainda é desconhecido. É, eu ouvi dizer que o irmão dele morreu berrando que nem um bebê. Como é que é, filha? Quando ele der as caras, eu vou fazer igualzinho com ele. Ah, vai? Filho da... Eita! 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 Calma, viado. Fala do meu irmãozinho morto aí também. Oh, shit! Ah, é um tirador indo pra cima do inimigo. Filho da puta! Você não quer conversar? Ai, meu Deus. Ah, ele não para, mano. Ele não obedece ao Paul. Caralho, mano. Ele vem pra cima, velho. Deve ser esse traje dele aí. Puta que pariu! Calma, fogo de supressão não, mano. Vamos devagar aqui no negócio. Oh, viado! Ah, essa nervosa. Essa nervosa. Essa aqui eu gostei. Quando eu saio da bola, ela para. Puta merda! Puta merda! Caio! Acação! Ah, eu vou olhar que tudo vê, né, amigo? Eles não facilitam... Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O esquadrão falou sobre ativar a segurança para travar uma porta do segundo... Quer uma portinha? Ah, olha aí, velho. Nossa, eu entro quando isso aqui não tinha nada. O Joe, você acabou de dar cabo do esquadrão de guarida e você... Ei, acabei de desativar a segurança. Beleza. Não, Jack, eles estão indo na sua direção. O quê? E aí? E aí? Puta merda! O que é que você acha? Vamos murchar os caras, vamos dar a volta nele. É aquele cara da universidade! Pega, 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 pega! Que saco! Levanta, levanta, levanta! Isso aqui tem que ser só na cabeça, se atirar no corpo já era. Acho que era o último esse aí. Tchau!